Cidade relucente, cidade florescente Cidade relucente, cidade florescente E ele, 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 ele ciclou Ele ciclou, ele ciclou E ele, 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 ele ciclou Ele ciclou, ele ciclou Cidade relucente, ele ciclou Florescente, ele ciclou Relucente, ele ciclou Florescente, ele ciclou Ele ciclou, cidade encadrada Ele ciclou, sua majestade é Alaqueto e Tua Alcandomblé Resalda a cidade de Teto e Zabé Querido, me fosse um homem Utilizando os seus corpos Passaram-se anos difíceis Sofreram muitos seres Os passados ficaram sem paz A foda e a flora não brotavam mais As mulheres ficaram estéril Que a foda o teu cérebro já brilha jamais Ele, 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 ele ciclou Ele ciclou, ele ciclou E ele, 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 ele ciclou Assim diz Ele ciclou, ele ciclou Cidade reluzente A cidade infolescente Cidade reluzente Cidade infolescente E reeletrizir Guerreiros que lutaram em discípulos Com golpe de paz Quero rituar Durante várias horas Já você vai dar Nenhum e o mar Depois atoraram com o rei Para a floresta sagrada Onde comeram a massa Te ame bem passada Onde será comida Por todos os seus Mesmo os homens Em comunhão com Deus Ele, ele 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 Elecidou, 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 cidade reluzente, elecidou, cidade reluzente, elecidou. Elecidou, elecidou, cidade reluzente, elecidou, cidade reluzente, elecidou.